Olá, meu nome é Isabela Paes, sou estudante do oitavo período do curso de fisioterapia da Instituição Unimérica Mais Descomplica e hoje eu vim explicar um pouquinho sobre os benefícios da realização de exercícios em um meio aquático. A hidroterapia é um conjunto de todos os tipos de terapia que utiliza a água como um recurso profilático ou terapêutico. Utiliza os efeitos terapêuticos que a água oferece para proporcionar ao paciente melhores condições para a realização dos movimentos. Que até então, eles poderiam ser impossíveis de se realizar em solo. Então, a imersão na água aquecida, ela oferece benefícios como o relaxamento e a analgesia. E o empuxo alivia o estresse sobre as articulações, como por exemplo, reduzindo as forças gravitacionais relacionadas ao movimento. Fazendo com que uma atividade de sustentação de peso, por exemplo, que pode ser contraindicada para esse paciente no solo, ele possa ser realizado no meio aquático com segurança. Então, a hidroterapia explora diferentes propriedades da água que são transformadas em benefícios terapêuticos. Sendo elas a densidade relativa, que é determinada capacidade de flutuação de um objeto ou corpo. Essa propriedade pode ser utilizada para dar suporte às articulações enfraquecidas e proporcionar assistência e resistência durante o movimento na água. Já a força de empuxo é uma força no sentido contrário ao da gravidade, ou seja, que ocorre de baixo para cima, com a intensidade igual ao peso do volume de água deslocado. Esses efeitos são utilizados como resistência ao movimento dentro da água, fortalecendo a musculatura sem aumentar o impacto articular. Já a pressão hidrostática é uma pressão exercida pelo líquido no objeto nela imerso. Quanto mais profunda a imersão, maior é a pressão hidrostática, oferecendo a esses pacientes analgesia, redução do edema e aumento do débito cardíaco. Já a viscosidade é a força de atrito entre as moléculas da água, causando resistência ao fluxo. Então, movimentos rápidos dentro da água aumentam esse atrito, gerando o que conhecemos como turbulência, que pode interferir no deslocamento do corpo do paciente na água. A turbulência pode também ser utilizada como resistência para treinos de fortalecimento muscular e o auxílio na realização de algum movimento. Desta forma, é importante que o fisioterapeuta conheça os efeitos fisiológicos da imersão em repouso e em exercício, para indicar ou contraindicar essa terapia física ao seu paciente. Sendo assim, os efeitos da imersão nos sistemas são No sistema cardiovascular, ocorre uma bradicardia, vasoconstrição periférica, desvio do sangue para os órgãos vitais. Já na água aquecida, ocorre o aumento da circulação sanguínea, a vasodilatação periférica e o aumento do suprimento sanguíneo para as extremidades, aumentando o seu retorno venoso. Já no sistema respiratório, ocorre uma compressão da caixa torácica e do abdômen e o aumento do volume central. Então, no sistema renal, ocorre o aumento da diurese, a perda do volume plasmático e a perda de sódio e de potássio. Já no sistema nervoso, pela temperatura da água, ocorre a redução da sensação dolorosa. Já no sistema hormonal, ocorre o aumento do hormônio peptídeo natriurético atrial, aumento da liberação da creatinina, inibição da produção de aldosterona e antidiurético, redução dos níveis de epinefrina e de norepinefrina. E no sistema musculoesquelético, ocorre uma redução dos espasos musculares e da compressão articular, o aumento da distribuição de oxigênio, controle do edema, a nutrição tessidual e o estímulo da cicatrização tessidual. Desta forma, os efeitos da imersão em repouso continuam durante a realização dos exercícios. Assim como no solo, alguns desses efeitos podem ser potencializados em função do aumento da intensidade e da demanda energética.